Estudantes da UFAL bloqueiam um trecho da L-115 exigindo mais segurança. Nós vamos agora com as informações do interior do estado com Ângelo Farias. Boa tarde, Ângelo. Alô, você, Siqueira Júnior. Boa tarde a você e a todos os amigos do Plantão Alagoas. É isso mesmo. A rodovia L-115 amanheceu bloqueada hoje por estudantes da Universidade Federal de Alagoas cansados da onda de assaltos aos coletivos que fazem a linha UFAL à cidade de Arapiraca. Eles estão alegando que quatro assaltos já ocorreram na última semana. Dois deles no mesmo dia. E diante disso, eles pediram a presença da Polícia Militar e cobram mais segurança nesse trecho que fica próximo à Universidade. Além disso, os estudantes alegam que até a praça que fica em frente à Universidade, os ladrões estão atacando e tomando celulares e outros pertences. E na noite de ontem aqui em Arapiraca, um homem de 32 anos foi alvejado por seis disparos de arma de fogo no centro de Arapiraca. Ele passava próximo à linha férrea que fica na área central da cidade, quando de repente foi alvejado por esses tiros. O homem não identificado conseguiu fugir do cerco policial. Ele foi socorrido pelo Sambu até a unidade de emergência do Agreste, onde sobreviveu, apesar de ter sofrido esses seis disparos de arma de fogo. E ainda aqui em Arapiraca, a polícia conseguiu apreender drogas na noite de ontem. Após uma denúncia de que uma residência guardava motocicletas roubadas, a polícia militar conseguiu flagrar craque, maconha e cocaína nessa residência. Como você acompanha nas imagens, o material apreendido foi divulgado pela polícia militar. Dezoito saquinhos com pó branco aparentando ser cocaína, as pedras de craque e ainda maconha. A denúncia apontava que a casa que fica na rua Antônio de Farias, no bairro Monauteles, também servia para guardar motocicletas roubadas. Olha, a nossa última informação, Siqueira, é sobre uma perseguição que acabou na prisão de um jovem de apenas 18 anos. O fato ocorreu ontem, no final da tarde, no bairro Brasília, aqui em Arapiraca. Quando a viatura da rádio patrulha resolveu abordá-los, eles tentaram fugir e jogaram até a arma fora. Mas o condutor conseguiu foragir da polícia, mas o garupa não. Ele foi detido e levado para a central de polícia, aqui no bairro Baixão. Esse que você vê nas imagens foi identificado como João Vito Nunes da Silva. Essa é a arma que foi encontrada com ele. Parabéns à polícia pelo trabalho. Só com essas informações, finalizamos nossa participação de hoje aqui dentro do Plantão Lagoas. É com você, Siqueira Júnior.